Oi, meus amores! Nós estamos agora na nossa aula de valores. E na nossa aula de valores, nós hoje vamos trazer aqui, né? Vamos ver uma proposta de como comemorar, de como celebrar, homenagear as mulheres que a gente tanto ama, as mulheres que a gente reconhece, né? A sua importância e o seu valor. A gente tá trabalhando sobre o Dia da Mulher, que foi ontem, no dia 8 de março. E na nossa aula de valores, a gente não poderia deixar de falar, né? Da importância das mulheres, do valor que elas têm nas nossas vidas. A gente já vem conversando e agora vamos reforçar, né, gente? Como as mulheres são importantes na vida de todas as pessoas e no mundo inteiro, né? As mulheres que trabalham, as mulheres que cuidam do lar, as mulheres que empreendem, as mulheres que educam. Enfim, gente, é uma infinidade de talentos, uma infinidade de virtudes, dons muito preciosos dados por nosso Deus, né? Então, parabéns para todas as mulheres novamente. E a surpresinha de hoje é o cartaz elaborado pelas crianças crianças da turma do Infantil 5. Olha que linda, gente! Que coisa maravilhosa de se fazer, né? Então, deixamos aqui, em nome de toda a turma, um feliz dia das mulheres, né? Novamente, mesmo hoje sendo dia 9 de março, a gente celebra aí essa Semana da Mulher, tá bom? E crianças, não me esqueçam, preparem um cartãozinho, pode passar uma tinta na mão, colar no papel, fazer um coração e colocar aí, né, o nome da sua mãe, da mulher que você quer agradar, quer parabenizar, tá bom? Porque o dia da mulher a gente sabe, né, gente? Na verdade, é todos os dias, né? Então, gente, um beijo para vocês, tchauzinho e até a próxima. Apreciem aí, então, a nossa pequena homenagem, nossa sigela homenagem, certo? Beijo!